Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e agora há pouco a Capcom lançou imagens comparando o Resident Evil 4 Standard Definition com o Resident Evil 4 Ultimate Edition. Olhando pelas imagens, você nota que sim houve uma melhoria gráfica, sim houve uma melhora nas texturas, se você vê a Ashley mesmo, a roupa dela está bem melhor texturizada, todavia você não nota que houve grandes mudanças, como a Capcom já havia falado, teria grandes mudanças, mas quando você espera algo da Capcom, você normalmente se decepciona, né? Talvez você vá notar alguma coisa na fluidez do game, porque o jogo ao invés de rodar as 30 quadros por segundo, o game vai rodar as 60 quadros por segundo, tá? Aqui você consegue notar as granadas também, mas cara, na boa, quem que dá uma olhada assim na granada, né? Claro que dá pra você examinar a granada e tal, mas seria algo totalmente imperceptível, mas tudo bem, ok. Na próxima imagem você já consegue ver algumas armas, tá? Você também consegue ver as ervas ali, sempre lembrando que o lado direito é a parte que está em HD, que está pertencendo ao Ultimate Edition, mas cara, infelizmente eu acho que eu já vi coisas melhores aí na internet, eu acho que pet que fãs fizeram, ficaram melhores texturizados e que as imagens de fato ficaram bem melhores. Pessoal, comenta aí o que vocês acharam, é isso que eu queria mostrar pra vocês, um beijo, um abraço, um apertura de mão, fiquem com Deus, claro, quem acreditar nele, por gentileza, não deixe de avaliar, comentar e adicionar os seus vídeos que realmente gostou. Comenta aí o que você achou que eu acho que vai ser interessante essa comparação. Valeu pessoal, tchau, tchau, fui!